Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. No Quarta Capa de hoje eu converso com Maria Marci Moliani sobre o livro O Reverso da Cura, Erro e Efeitos Adversos do Trabalho Médico. Maria Marci é doutora em Ciências Sociais e atualmente é professora do Departamento de Educação da UFPG e ela também participa do grupo de pesquisa Sociologia da Saúde da UFP. Olá, Maria Marci, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Seja bem-vinda ao Quarta Capa. Vamos explorar um pouco esse teu livro, uma coisa que a gente sempre quer saber é como é que nasceu o livro, né? O que que te levou a escrever um livro sobre o erro médico? É, na verdade esse livro é decorrente da minha tese de doutorado, né? Foi uma adaptação, né? Foi, foi uma adaptação da tese de doutorado. Então eu tirei algumas coisas que não importam para o livro, né? Porque uma tese é uma outra característica e refiz para um público maior. Mas é a pesquisa, basicamente a minha pesquisa de doutorado, meio condensada, que... Aí foi a banca que, na defesa, que sugeriu... A banca sugeriu, a banca sugeriu que eu publicasse na íntegra, né? Porque assim, às vezes a banca sugere que você faça artigos e tal, mas eles acharam que ficava interessante fazer o trabalho todo. Então foi, acabou o que eu fiz. Eu acabei adaptando um pouco depois de ter defendido, adaptei, enviei para a editora e foi publicado. E foi aprovado? Foi bem fácil, foi bem rápido, não teve, não teve nenhuma... E você disse agora há pouco que você tirou algumas coisas. Normalmente os autores, né, tiram aquela parte mais pesada, teórica. O teu livro é leve desse ponto, assim. Você tirou muita coisa, assim? Olha, nem tanto, assim, não foi muito difícil. Eu tirei o capítulo metodológico todo, porque não tem muito sentido, aquelas descrições que servem para a banca, né? De como você fez a pesquisa. Tirei uma quantidade enorme de notas de rodapé, que também aquelas justificativas que a gente coloca em trabalho científico, de... E ter vendo ali, né, o resmungo do cara, de quem está na banca e tal. Isso. Então, mas não foi um trabalho insuportável, não. Foi até, foi tranquilo. Todo mundo fala, olha, mas você faz uma tese, depois você vai fazer um livro, você tem que reescrever. Não foi o que me aconteceu. Não tive que reescrever tudo. Eu fiz uma adaptação. Tirei uma parte do excesso de linguagem acadêmica, né? Mas não foi um trabalho difícil. É, sabe que essa informação está até na página da editora. Eu fui perguntado como diretor da editora muitas vezes, mas como é que faz isso? Na verdade, não tem grande segredo, né? Não, para mim não foi difícil. É tirar um pouco aquela coisa relativa à banca e aquele tipo de interlocução localizada, né? Mas é importante até a gente falar sobre isso, que quem vê daí também se inspira um pouco. Não, não achei difícil de fazer, não achei. Mas, Maria Márcia, mas assim, tudo bem, eu sei que em uma tese de doutorado você escolhe o tema, às vezes escolhe junto com o orientador, mas por que esse tema? Você é socióloga, né? E por que você acaba? Como é que você se aproximou desse tema, exatamente? Você teve alguma experiência anterior com isso, formativa, pessoal, enfim? Então, na verdade, durante a minha graduação eu trabalhei no Hospital de Clínicas da Unicamp e eu queria fazer pesquisa sobre sindicato, sobre a área de trabalho e o meu orientador na época falou assim, mas por que você vai fazer isso? Quando você conhece saúde, né? Porque eu tinha uma visão diferente da saúde de quem estava na área de saúde. E acabou que a minha tese de mestrado foi sobre o processo de trabalho em saúde e daí no doutorado eu pensei de novo em voltar para a área de sindicalismo e ele falou, olha, mas por que e tal? Eu falei, bom, então vamos trabalhar o trabalho médico. E daí o que do trabalho médico, né? O trabalho, o erro, né? O erro no trabalho médico, quer dizer, que o erro médico não é só erro do trabalho médico, de todos os profissionais de saúde são considerados erro médico, o erro da enfermagem e tal. Mas daí acabou que virou um trabalho sobre isso, né? Sobre trabalhar o erro. E quando eu comecei a fazer a pesquisa, que eu falava com médicos e com outros profissionais de saúde, eu me lembro bem de um que eu fui entrevistar que ele ficou muito bravo de eu trabalhar com o erro médico. E ele falou, mas por que você vai pesquisar o erro médico? Por que você não pesquisa o acerto? A gente acerta mais do que erra. Daí eu ainda falei para ele, falei assim, olha, o sociólogo interessa o processo de trabalho e o erro, ele é decorrente do processo de trabalho. Não sou polícia, não quero prender ninguém, só quero entender. É só uma pesquisa, né? É. No trabalho, numa fábrica também, você vai tentar entender o que acontece e o que leva ao erro. Então, compreender o erro é fundamental para compreender o processo de trabalho. Mas acabou que foi o erro e acaba que é um tema, assim, que chama muita atenção porque todo mundo, todo mundo, é impressionante, você não conversa com ninguém que não tem uma suspeita de ter sofrido ou de que conhece alguém que sofreu algum tipo de erro médico. Alguma intervenção que não deu certo. Alguma coisa que não deu certo. Mas com qualquer pessoa que você converse, ou ele já sofreu, ou ele suspeita que sofreu, ou alguém da família, ou alguém que lhe conhece, mesmo que não tenha certeza, tem uma dúvida. Fizeram alguma coisa errada comigo. Claro. Acho que todo mundo conhece. Eu conheço vários casos. Não vou falar porque vou roubar o tempo da entrevistada. Mas a gente sabe. Enfim, até quando o teu livro entrou na editora, eu me lembro que um dos pareceres tinha ressalvas até. Mas por que discutir o erro médico? Embora fosse um parecer positivo, tanto que o teu livro está hoje aqui publicado. Mas tem um momento no livro que você fala do Código de Ética Médica, que é de 88 e no Código fica claro que ele está posto mais com uma preocupação de defesa profissional dos médicos. Os médicos são muito defensivos em relação a isso, têm muito medo. Porque quando você falava agora há pouco, fiquei pensando na mídia. A mídia vai falar muito dos erros. Então, há uma abundância disso na mídia. Então, é quase que inevitável. O Código é muito fechado. O Código de Ética, tem alguns trabalhos de deontologia médica que tratam disso. O Código de Ética Médica, ele acaba defendendo excessivamente a profissão. Não apenas no Código, mas a prática profissional, a identidade profissional é de defender a profissão. Bom, isso eu acho que no caso da medicina, isso é mais acentuado, mas é comum a outras profissões. Outras categorias profissionais. Mas eu acho que o erro médico, ele tem uma característica diferente de outros erros de trabalho. Que são vistos como um acidente, enquanto na medicina é visto como um erro. Então, se você é um motorista e bate um carro, mesmo totalmente errado, é um acidente. O médico, mesmo tentando acertar, é um erro. Então, isso já dá uma conotação negativa ao erro médico em relação ao erro de outras profissões. E tem uma outra coisa, o erro médico, ele é visto... O médico tem uma aura, é aquela pessoa que está ali para salvar ou para cuidar. Quando ele erra, é quase que uma negação total disso. Então, isso já cria uma característica diferente em relação à expectativa do erro do médico em relação a qualquer outro erro profissional. Então, é um pouco diferente das outras categorias profissionais para o médico. Nem sei se é a categoria que mais erra. Não sei se... Assim, você não teria como saber isso. Não, não sei. Mas o impacto é excessivo. E o erro médico, ele não é visto como um acidente. A punição, ela é sempre no âmbito do direito penal. Então, um erro médico, ele não é... Claro, as pessoas acabam indo para causas civis, que vão buscar indenização. Mas ele é acusado por lesão corporal ou homicídio culposo. O que é diferente de outras categorias. É, muito diferente de outras categorias. Então, assim, é um medo muito maior porque... Uma tensão, né? É uma tensão mais excessiva, né? Se você cometer um erro, ele é julgado na justiça do trabalho, de outra maneira. O médico não, é direito penal. É lesão corporal, homicídio culposo. Então, é uma coisa mais pesada. E você sentiu isso, essa tensão neles, assim, permanente? Muito, muito. Muito forte. A pesquisa foi muito difícil de fazer com os médicos. Eles tinham muito medo de falar, assim, não tinha garantia. Se entrega o documento explicando o código de ética profissional, dizendo que ninguém pode me obrigar a falar nada. Era muito difícil. Foi uma pesquisa muito difícil de fazer por conta disso. Nos hospitais, nas áreas de saúde. Às vezes, o sujeito conversava um monte de coisa, se recusava da entrevista. E aí, no cafezinho, vinha me contar a história. Mas daí não era entrevista. Agora nós conversamos, nós informalmente. E, assim, a outra coisa mais interessante é que eles nunca se referiam a erro que eles tinham cometido. Era sempre a erro que eles presenciaram. Ouvir falar, alguém fez. Isso. Mas não eu. Não eu. É muito difícil o sujeito falar de um erro que ele cometeu. E quando ele fala de um erro, é sempre um erro que ele reverteu, que era difícil de ter percebido, que não é um... Era muito interessante, assim, se percebe que é uma coisa muito tensa. É, eu imagino mesmo que deve ser uma profissão tensa, mas também existe um imaginário, né, que delega um poder, né, quase que divino, às vezes, um pouco, assim, ao médico, né. Pois é, esse erro do Salvador. Alguns, acho que, se sentem empoderados, se lido com a vida ou a morte e tal. São muito empoderados. Pelo que eu vi no livro, me corrija se estiver errado, mas não tem muito trabalho sobre isso no Brasil, né? Não. Então, o trabalho é meio original, assim, e sobretudo vindo da sociologia. Pois é, não conheço, assim, no Brasil, trabalho desse tipo. Existem pesquisas sobre erro médico, mas mais estatísticas ou mais tentando quantificar, notificar, trabalho de como o erro ocorre, a causa do erro, como é que ele... Isso eu não achei. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu não achei. Nos Estados Unidos tem, né, assim, algumas pesquisas sobre isso, mas no Brasil eu não achei, veja, tem trabalhos sobre erro, erro de medicação, erro de aplicação, erro de procedimento, mas todos muito, ou técnicos excessivamente, ou estatísticos. Do processo, não achei. Quer dizer, é para ilustrar, assim, não faça assim que é erro, mas dá uma reflexão sobre a atividade que chega ao erro, que incide no erro. E fora do Brasil, você falou, Estados Unidos, tem muito trabalho, tem um membro do livro que fala ali, mas não tem muito estudo sobre isso, né? Eu achei, eu acho que tem mais, assim, tem bem mais, bem mais estudos. Não sei se tem tantos, assim, porque também, olha, hoje fazer pesquisa teórica não é uma coisa fácil, porque você pega o Medline e é um negócio, enfim, dá, viu, de artigos. Mas eu achei alguns trabalhos muito interessantes sobre medical harm, que vão tratar um pouco da questão do erro, mas também é menos processo e muito mais técnica. Eu não achei muitos, a abordagem que eu fiz eu não achei muitos, talvez exista, mas eu não achei. Achei alguns artigos que tocavam no assunto, mas não achei nesse tipo de abordagem. É, deve ser meio, é original mesmo o trabalho, né? O primeiro bloco já foi, Maria Marcia, já voltamos. Se está assistindo o Quarta Capa, a gente já volta. No Quarta Capa de hoje, eu converso com Maria Marcia sobre o livro O Reverso da Cura, Erro e Efeitos Adversos do Trabalho Médico. Então, Maria Marcia, vamos continuar nossa conversa aqui. A gente estava falando da punição do Código de Ética no primeiro bloco e no teu livro você vai daí abordar o erro médico de duas formas, o erro diagnóstico e o erro de procedimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um desses, dessa classificação de erro, né? Então, foi uma busca de categorizar os erros, né? Porque, assim, você fala o que é erro, como é que eles ocorrem. E as pessoas sempre ficam muito chocadas com aqueles erros muito grotescos, né? Era para tirar a perna direita, tira a perna esquerda. E não é o tipo de erro mais comum. É grotesco, mas não é o comum. E daí eu falei, bom, mas o que é erro? Primeiro a gente tem que entender o que é erro. E daí, bom, e daí tentar categorizar. Então, eu fiz dois tipos de erro no trabalho médico, que é o erro do diagnóstico, que é o erro típico do trabalho médico. O sujeito errou o seu diagnóstico e a partir daí você pode... E é muito interessante isso na medicina, porque às vezes ele erra o diagnóstico, mas acerta no tratamento. E o paciente não... Não, é sério. Então, você tem uma dor de cabeça absurda. Ele te diagnostica com, sei lá, enxaqueca. Não é enxaqueca o que você tem, mas a medicação para enxaqueca cura a sua dor. Ah, acaba sem querer acertando. Então, assim... E o médico aprende um pouco mais. Também. E o erro de procedimento é o erro que decorre do atendimento médico. Às vezes o diagnóstico está certo, mas o procedimento, as terapêuticas adotadas, seja a medicamentosa, seja a hospitalar, ela acaba tendo algum erro. Então, por exemplo, cortar a perna errada é um erro de procedimento. Agora, ou aplicar uma injeção na via errada, uma injeção que era para ser endogenosa, intramuscular, isso é erro de procedimento. Uma agulha inadequada é um erro de procedimento. É um erro de procedimento. Então, é o procedimento de atendimento à saúde, que é errado. Enquanto que o diagnóstico é o erro mais típico do trabalho médico. Agora, tem uma coisa interessante, assim, que para mim me fez pensar muito durante a tese, que é entender o que é erro. Como é que a gente quantifica, como é que eu, como paciente, ou como uma pessoa comum, vou saber o que é erro. Porque eu não sou da saúde, eu sou sociólogo. E como é que a gente identifica o erro? E quando você vai fazer a pesquisa, você descobre que muitas coisas que o paciente acha que houve erro, não é erro. E muitas coisas que o paciente acha que foi muito bem atendido, ele passou por um tremendo erro. E fala, bom, como é que é isso? É que nós temos uma percepção de saúde e uma expectativa. Então, para o paciente, o erro é quando a minha expectativa é frustrada. Então, não é necessariamente o que o outro fez. Às vezes o médico fez uma tremenda besteira, mas ele atende o paciente adequadamente, o paciente nem suspeita que ele cometeu um erro. E outras vezes o médico fez todo o procedimento adequado, mas o paciente está frustrado por algum motivo, porque não tem o resultado esperado, porque não foi atendido adequadamente e acha que houve um erro. Então, essa é uma outra questão que dificulta lidar com a questão do erro médico. Porque o que é erro, afinal de contas? É muito difícil. Intervenção médica sempre dá um efeito iatrogênico. Sempre dá. Qualquer coisa, você toma um remédio para uma dor de cabeça, pode dar uma dor de estômago. Então, essa iatrogenia do ato, muitas vezes pode ser vista como erro, mas ela é decorrente do tratamento. Sim, e imprevisível, né? Imprevisível. Na maioria dos casos. Mas, de certa maneira, o paciente, ele está meio... Ele vai com uma perspectiva preconcebida, às vezes, né? Do que o médico teria que fazer com ele. Ele tem uma expectativa, né? Ele tem uma expectativa de cura, de atendimento, de resultado, que nem sempre é do jeito que ele gostaria. É, e em alguns momentos do livro você fala sobre a questão da comunicação. Em vários momentos, a questão da comunicação aparece como um elemento impeditivo, às vezes, digamos, de que essa relação se dê da melhor forma possível, né? Fala um pouco disso para a gente. Eu acho que a editora da UFR publicou um livro sobre o travesseiro de pedra, o título do livro, e uma psicanalista estuda doentes terminais. E ela vai falar muito dessa... da postura do médico, no geral, de, às vezes, não ouvir o paciente, né? Pois é. Isso, a questão da comunicação, ela é muito inadequada. Isso é uma coisa, assim, que nos últimos congressos de educação médica, isso tem sido tratado. Tem uma quantidade enorme de artigos sobre isso. Maneiras de tentar melhorar essa comunicação. E tem alguns impedimentos, né? Um impedimento é o próprio sistema de saúde, que as consultas são rápidas demais, consultas que você não tem essa frequência com o mesmo médico. É meio uma cadeia produtiva, às vezes, né? Pois é. E, às vezes, você não volta no mesmo médico, né? Então, assim, não dá tempo de você ter o conhecimento adequado. O sujeito faz uma consulta com o paciente, pode até ser uma consulta adequada, mas ele não volta. Então, isso é um problema do sistema de saúde. Agora, um problema também é a forma como os médicos escutam o paciente. Tem um livro de um norte-americano, que agora não me lembro o nome, que é um médico, que ele vai, quando ele comete um erro, ele vai estudar sobre essa comunicação. E ele vai mostrar que, assim, o paciente é interrompido a cada 18 segundos, quando ele começa a falar na consulta. Então, o paciente é conduzido a dizer exatamente o sintoma que ele tem, né? Então, é o tempo todo ele é interrompido. Então, o paciente chega para o médico para explicar o que aconteceu, a história, né? A conversa da doença, e ele é interrompido. Eu quero saber o sintoma, né? Aquela... O que é isso? O que o senhor tem? Porque o médico tem pressa, ele quer ser objetivo... E receitá-lo a algum remédio, um exame. Só que essa interrupção, acaba que o sujeito se esquece, né? Não deixa de contar coisas importantes. Ou, às vezes, o médico considera mais importante uma informação do que outra informação, e isso dificulta o diagnóstico. Tanto que muitas indicações de uma boa consulta para o paciente levar anotado seus principais sintomas. Porque senão ele se esquece, por conta da interrupção. Ele se esquece do que é que ele tem que dizer, né? Fala, olha, mas isso aconteceu nessa situação, naquela situação, e acaba que ele se perde por conta. Além disso, a relação médico-paciente é uma relação de autoridade, né? O paciente se coloca à mercê de uma pessoa. Então, é o meu corpo à sua mercê. É você que vai dizer para mim o que é que o meu corpo tem, né? E isso cria uma situação de fragilidade. O paciente é infantilizado, ele fica numa situação de fragilidade. Então, isso também cria uma relação de instabilidade, quer dizer, não é uma relação entre iguais. É, e o paciente não é um corpo só, né? Ele tem uma mente, ele tem uma história, uma cultura, enfim. Tem linguagem. Pois é. E daí, questões ambientais, questões do dia a dia, que são importantes para o diagnóstico, passam longe, porque você só vai no sintoma. Só vai no sintoma do paciente. Peguei um caso de uma criança que estava sendo atendida, fazia tempo com alergia, 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 e já estava tomando muitos corticoides e ninguém resolvia o problema das alergias no corpo da criança. Até que a avó comentou com a enfermeira que ele dormia numa espuma. E daí a enfermeira da unidade de saúde falou assim, Doutor, o problema dele é a alergia de contato. Você não vai resolver porque ele não tem onde dormir. Então, e já fazia meses que essa criança estava com aquela alergia. E o médico não pensou em perguntar quais eram as condições de vida dessa criança. É um exemplo idiota, não é um idiota. É um exemplo simples, mas... É porque senão você fica também com o sintoma do catálogo, né? E às vezes o paciente vai te contar coisas que são importantes, né? Você coloca relatos aqui, né? Às vezes de enfermeiros dizendo que o doutor às vezes não quer conversar muito, até recrimina o profissional da saúde que às vezes dá atenção ao paciente, né? Não fica ouvindo falação e tal. Eu achei engraçado isso. Triste, na verdade. Muito triste. Eu ouvi termos como paciente poliqueixoso. Poliqueixoso? Poliqueixoso. Paciente que reclama demais. Poxa vida. Será que ele não tem motivo para reclamar demais? Então, paciente poliqueixoso. Especialmente para mulheres de meia idade, de terceira idade, tem muitas queixas. É como se o paciente não tivesse motivo para reclamar. É, me chamou a atenção, até chocante aquele caso ali, que a moça chega depois de um aborto caseiro, né? E os médicos tripudiam da situação da menina. E, enfim, realmente é uma coisa... Uma pessoa que está precisando ser acolhida em vários aspectos, ela não tem direito a voz nenhuma e ainda é taxada de... Eu achei realmente... Essas coisas acontecem e é muito triste. É, e você fala também, né, sobre a questão da formação e da tecnologia, do excesso de especialização. Hoje, a tecnologia e a especialização tem atrapalhado um pouco, num certo sentido. Então, a tecnologia e a especialização, elas são essenciais, né? Claro. Mas tem um aspecto que o sujeito acaba olhando só aquilo que ele está acostumado a ver, né? Então, o excesso de especialização, porque a gente, hoje, veja, se você tem uma dor, você não sabe nem qual profissional que você vai procurar. Se te dói a perna, qual médico que você vai? Você não sabe se você... Tem tantos especialistas, né? Tantos especialistas. E a gente não tem o hábito de ir para um clínico, e não temos essa cultura da clínica médica. Então, você vai, sei lá, para o reumatologista, para o ortopedista, para o cirurgião vascular, qualquer um. Minha perna está doendo, você não sabe exatamente qual é o médico que eu vou procurar. E cada um que você for, vai te dar um tipo de tratamento, um diagnóstico, vai te encaminhar para o outro. Então, essa dificuldade da especialização, ela se acentua, né? Agora, a ausência de atualização também é complicada. Também é complicada. Também é complicada. Porque só um atendimento muito... A medicina, ela desenvolve muito rápido, muito rápido. E daí, um sujeito que é só generalista, também, às vezes, ele não dá conta de alguns outros atendimentos. É, como é que ele vai acompanhar todas as áreas, né? É, e o problema de comunicação que eu vi, não é só entre o médico e o paciente, é entre os médicos. Então, o sujeito que está numa área, ele fica com os sujeitos da sua área e conversa muito pouco com outros especialistas. Então, acaba que ele não tem... Os congressos também já são todos localizados, né? Muito... localizados. E daí, acaba que isso limita até a percepção de quem é o paciente, de outros atendimentos que podem ser feitos. Maria Marci, e a questão da formação? Se toca também nos currículos, né? Alguma proposta de mudança, assim, o que a tua pesquisa indicou que falta no currículo do curso da medicina? Então, tem muitas alterações, algumas indicações curriculares que estão sendo implantadas nos cursos de medicina. Tem os cursos de medicina mais tradicional, que são bem departamentais, bem baseados nas clínicas e outros que já estão tratando com educação em problemas e tal. Mas daí, tem uma questão interessante, assim, que é a fratura departamental da própria universidade. Que isso é uma coisa difícil. Eu dou aula na universidade, trabalho com curso de medicina, de odonto. E daí, você percebe o seguinte, o aluno... Você tenta fazer um curso mais interdisciplinar, para o aluno perceber mais as diversas facetas da moléstia do paciente. Ninguém tem um problema. Mas, no final, ele acaba se disciplinando e a própria universidade tem uma conduta disciplinar muito excessiva. Então, esse é um problema, assim, que não se resolve apenas com a mudança do currículo. Quer dizer, eu acho que mudança do currículo, ela tem ocorrido. Os congressos de educação médica têm insistido nisso. Alguns cursos são mais resistentes, outros cursos são mais modernos. Mas não é suficiente. É preciso ter uma mudança na cultura do comportamento médico. De maior comunicação, de maior respeito. E é muito interessante, se você fica num hospital, nas unidades de saúde menos, mas em hospitais policlínicos, você percebe que existe uma hierarquia entre os médicos. Então, aquele superespecialista está no topo da hierarquia, enquanto o generalista... Está lá embaixo. Está lá embaixo. E o generalista nem sempre é visto como uma especialidade. E é uma especialidade. Claro. Então, você tem até uma questão cultural. Além, é claro, da questão econômica. Que quanto mais especialista, o sujeito ganha mais dinheiro. Sim. E daí, vamos combinar que, por toda boa intenção, o sujeito quer ganhar dinheiro. O cara vai atrás do dinheirinho. Maria Marcia, infelizmente, deu o nosso tempo. Obrigado pela entrevista. Parabéns pelo livro. Obrigado a vocês. Muito importante o livro desse para o debate. O livro Reverso da Cura, Erro e Efeitos Adversos do Trabalho Médico, você encontra na livraria da editora UFR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no Pátio da Reitoria. Se você estiver fora de Curitiba ou preferir, acesse o site editora.uspr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre o livro. A quarta capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro. Legenda Adriana Zanotto